Olá, muito boa noite. Com a tecnologia da informação, vieram também grandes mudanças na sociedade e um tremendo impacto na economia. Quem imaginaria algum tempo atrás, olha, 10, 15 anos, enviar mensagens instantâneas para qualquer parte do mundo ou então fazer movimentações bancárias com o mesmo aparelho que cabe na palma da mão, nosso celular, não é? Pois o futuro da sociedade digital é o tema do 10º Fórum Internacional de Tecnologia da Informação do Banrisul. E hoje, aqui no debate TVE, nós recebemos o assessor da reitoria da PUC daqui do Rio Grande do Sul em Ciências, Tecnologia e Inovação e palestrante do Fórum Internacional de TI do Banrisul, Jorge Luiz Aldi. E conosco também o economista da FE, o Raul Bastos. Este programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e também no Facebook, então você pode ir lá comentar, mandar recados ou então participar ao vivo pelo WhatsApp, que é o 984-516352. Boa noite aos senhores, sejam bem-vindos ao nosso debate. Boa noite. Quero começar aqui com o professor Jorge. Em que áreas as mudanças são mais acentuadas, na tua opinião? Ou no teu trabalho, né? Falando um pouco do teu trabalho e do que tu vais apresentar. Bom, o tema da apresentação do painel amanhã vai tratar da temática de ambientes de inovação, ou seja, como determinados arranjos sociais, econômicos, tecnológicos, estão constituindo regiões, espaços, ambientes, como nós chamamos, ambientes de inovação, onde se dá o processo de inovação, o processo de desenvolvimento dessas novas tecnologias que estão e que vêm transformando já há algumas décadas o mundo em que a gente vive, mudando não só os produtos, os serviços, mas também a própria maneira como nós nos relacionamos. O exemplo que tu citaste é o exemplo de relacionamento, então nós temos toda uma transformação a partir dessa transformação, dessa revolução técnico-científica da segunda metade do século passado, principalmente nos últimos 20 anos do século XX, que gera um impacto enorme na sociedade, um novo arranjo das forças econômicas, sociais, toda a questão do emprego, do trabalho e principalmente, aí a temática que eu vou abordar amanhã no painel, que é a questão dos ecossistemas de inovação e dos mecanismos de geração de empreendimentos. Quantas pessoas que são mobilizadas nesta área atualmente, assim, tu imaginas aqui no Tecnopulc e aqui no sul do país? Bom, o Rio Grande do Sul, em especial, tem uma posição muito privilegiada no cenário nacional brasileiro nessa questão, nós temos alguns dos ambientes mais importantes hoje do país, estão localizados aqui no Rio Grande do Sul, como é o caso do Tecnocinos, ali em São Leopoldo, o Tecnopulc, o Zenit, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diversas ações no estado, de Juí, Passo Fundo, Santa Maria, Rio Grande, Lajeado, nós temos diversas iniciativas de parques tecnológicos localizados em diversas regiões do nosso Alegrete e assim por diante. Mas os dois ecossistemas de maior porte hoje que nós temos em termos de número de pessoas envolvidas, empresas, profissionais atuando, são o Tecnopulc e o Tecnocinos, que estão nessa faixa aí entre 5 mil e 7 mil pessoas trabalhando em mais de 100 empresas e entidades em cada um desses ecossistemas. E aí é que eu passo agora para o Raul, como é que a FE, como é que vocês na FE estudam isto e qual a repercussão então desse desenvolvimento no mercado de trabalho? Bem, na realidade eu vou fazer algumas colocações de caráter mais geral sobre esse tema. E um primeiro aspecto que eu acho relevante, em linha com a literatura, do meu ponto de vista, é fazer um recorte relativo a inovações de processo e inovações de produto. Então, se a gente, digamos assim, fizer uma análise no âmbito microeconômico, se nós olharmos uma empresa especificamente, uma inovação de processo, dado o nível de produto dessa empresa, isso corresponde a um processo de racionalização produtiva que provavelmente vai ter um impacto negativo sobre o emprego. Agora, por outro lado, eu acredito que seja possível trabalhar com a compreensão de que as inovações de produto, portanto, não de processo, elas representam novas frentes de expansão da atividade econômica e novas frentes de geração de emprego. Você tem ideia do nível de investimento que se tem nesses setores? Não, eu não tenho dados objetivamente sobre isso. Mas, em alguma medida, o ponto que eu queria chegar é que uma questão que é bastante complexa do ponto de vista metodológico é se, digamos assim, ter uma noção precisa do impacto das novas tecnologias do ponto de vista macroeconômico. É uma questão muito difícil de ser medida com precisão. E a gente tem que tomar uma série de cuidados, porque as inovações de processo, na medida em que representam racionalização do processo produtivo e podem ter um impacto negativo sobre o emprego, por outro lado, existem também os chamados efeitos compensatórios das novas tecnologias. Por exemplo, na medida em que os bens que são produzidos pelas empresas, em função de uma inovação de processo, eles passam a ter menores custos e se tornam mais acessíveis, isso pode representar uma expansão da demanda pelo produto daquela empresa ou até mesmo de um determinado setor. E, portanto, uma fonte de expansão da atividade econômica. Como é que vocês analisam, por exemplo, na questão do investimento na tua área? Bom, do ponto de vista dos ecossistemas de inovação, dos ambientes de inovação, sejam o que nós chamamos de áreas de inovação ou ecossistemas de inovação, como um parque tecnológico, por exemplo, ou uma smart city, um distrito de inovação, ou mesmo um mecanismo de geração de empreendimentos, como uma incubadora, uma aceleradora, um co-working. A questão do investimento, a questão do funding, a questão dos recursos para fazer, para estimular ou para acelerar o processo de desenvolvimento dessas empresas que surgem, que emergem, normalmente, de universidades, em um grau de conhecimento bastante agregado, é um item extremamente importante. A questão do capital de risco, a questão do acesso a recursos com taxas de juros aceitáveis e possíveis de serem trabalhados é um aspecto bastante importante. Mas acho que um tema que está muito relacionado com essa questão dos ambientes é todo um deslocamento de uma lógica que nós tínhamos até o século passado, que era uma lógica do emprego. E o que nós falamos hoje não é mais uma lógica do emprego, é uma lógica do trabalho. O conceito de emprego que nós tínhamos está mudando. E o grande desafio, para mim, está numa etapa anterior, que é a educação, ou seja, como nós estamos formando os jovens para o século XXI. Esse é o desafio que nós temos nas nossas escolas, nas nossas universidades, nos centros universitários, no ensino técnico e tecnológico e assim por diante. E isso está sendo acompanhado? Eu diria que esse é um... As escolas estão atentas a isso? Eu diria que é um desafio, é um dilema que nós temos, que são diversas formas de abordar essa temática, mas isso está na raiz do grande desafio do século XXI para um país como o Brasil, que é tardio nesse processo de incorporação de tecnologia no seu dia a dia, vamos dizer assim, que é como reconstituir um ambiente de ensino capaz de formar profissionais para o século XXI, para uma sociedade muito diferente do que foi a sociedade dos últimos dois séculos, desde a Revolução Industrial até essa Revolução do Conhecimento, essa Revolução Técnico-Científica que realmente transformou o mundo que a gente vive e as relações de trabalho, inclusive, e as relações sociais, inclusive, e assim por diante. A educação é a base desse processo e é o nosso grande desafio para o futuro, preparar as novas gerações para enfrentar esse ambiente. É certo. Raul, eu já vou para ti, guardo um pouquinho, que agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos com o Debate TVE. Os avanços da tecnologia da informação, as suas influências na economia, estão sendo analisados pelos nossos convidados do programa desta noite. aqui no Debate TVE, nós recebemos o assessor da reitoria da PUC em Ciências, Tecnologia e Inovação e também palestrante do Fórum Internacional de TI do Banrisul, que começa amanhã, o professor Jorge Luiz Aldi. E está conosco também o economista da FEE, Fundação de Economia e Estatística, Raul Bastos. Raul, dentro dessas questões que tu falavas de processos e também da produção, o que mais ocorre? O que mais vocês se deparam na pesquisa? Na realidade, uma questão que eu gostaria de colocar uma interrogação é a seguinte, essa afirmação de que nós estaríamos passando de uma sociedade do emprego para a sociedade do trabalho, colocando de uma forma talvez um pouco caricata. Eu teria uma propensão a problematizar isso, porque, queiramos ou não, nós vivemos numa economia capitalista. E o trabalho assalariado, digamos assim, é algo genético, constitutivo da economia capitalista. Então, pensar a economia capitalista sem o trabalho assalariado, do meu ponto de vista, é uma contradição em termos. O que eu acho que nós estamos passando, que é algo que se verifica também nos países da OCDE, é uma maior heterogeneidade das relações de emprego. Nós temos mais contratos de trabalho em tempo parcial, contratos de trabalho por prazo determinado, ok? Ou seja, as relações de trabalho, elas se tornam mais heterogêneas. Com isso, eu também não quero colocar em questão a importância do empreendedorismo, que eu acho que é algo bastante relevante, relevante no tema que nós estamos tratando. Agora, essa ideia de fim de emprego, eu tenho uma propensão a questioná-la, porque, do meu ponto de vista, ela é uma contradição em termos, numa economia capitalista. Não, eu acho que nós estamos vivendo um momento de transformação, onde os próprios conceitos que a gente tem do que significa uma economia capitalista, e esses modelos mistos que a gente tem hoje. Veja, o ano passado eu tive a oportunidade de passar um tempo na China, vivendo lá durante alguns meses, e como é que se classifica uma sociedade como aquela e uma economia como aquela? Tem alguns aspectos da economia chinesa e da sociedade chinesa, que é mais capitalista que a nossa. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição, onde os nossos entendimentos sobre esses modelos tradicionais, típicos da Revolução Industrial do século XVIII até o século passado, vão passar por uma transformação, nós vamos ter que reentender esse mundo que a gente vive, onde alguns aspectos entram em cena com uma força muito grande. Nós estávamos falando dos ecossistemas de inovação, dos ambientes de inovação. Mas, o que se pode sentir na prática, assim, por exemplo, que ocorre dentro do Tecnopul, o que a gente já pode notar na prática, no dia a dia nosso, aí, dentro dos startups, por exemplo? Uma dinâmica, uma dinâmica muito diferente. Hoje em dia, nós temos diversas inovações tecnológicas que colocaram em xeque o modelo, vamos chamar de capitalista que seja, ou modelo de trabalho. Imaginem, imaginem há 20 anos atrás o que representava uma livraria física. Imaginem o que representava uma agência de viagens. Quantos de nós hoje, eu não estou falando de alguns, ou de poucos, ou de algum extrato social específico, quantos de nós hoje realizamos, por exemplo, uma transação para umas férias diretamente pela internet? Utilizando sites internacionais. Quantos de nós compramos livros e outras coisas pela internet? O impacto disso no mundo físico tradicional das lojas, hoje tem lojas, tem varejo, que o maior concorrente do varejo é o seu próprio site na internet. Ele compete com a loja física que está lá. Imaginem a educação, quantidade de ofertas hoje de educação à distância, de cursos à distância. Tem gente no Brasil hoje se graduando e desenvolvendo os cursos de pós-graduação no Canadá, na Europa e assim por diante. Vejam essa polêmica toda do transporte, mobilidade urbana, o efeito do Uber no modelo tradicional que nós sempre tivemos de táxi e assim por diante. Tem toda uma transformação que vem dessa revolução técnico-científica do final do século passado que nós estamos ainda tentando entender o que está acontecendo e tentando entender para onde vamos. Uma coisa é certa. Vai ser muito diferente. Para onde vamos? Eu pergunto para vocês. Dentro disso, e se a FE tem essas pesquisas sobre os acessos à tecnologia? Bom, na realidade, eu poderia fazer referência ao trabalho de um colega meu da Fundação de Economia e Estatística, o colega Ivan Tartaruga, que é um geógrafo, que defendeu a questão de dois anos, uma tese de doutorado no programa de pós-graduação em geografia da URGS, sobre inovação tecnológica e os parques de inovação aqui do Estado. Então, esse colega tem um trabalho bastante interessante dentro dessa área, dentro dessa área que o Jorge havia comentado. Eu, na realidade, gostaria de acrescentar mais um aspecto nessa discussão que estão fazendo aqui, é a respeito da extensão da jornada de trabalho. Porque eu acredito que, dado que estamos num processo de mudança tecnológica bastante intenso, essa questão da própria extensão da jornada de trabalho, eu acho que ela deveria ser objeto de debate, dado que nós estamos, em função da adoção de novas tecnologias, com processo de avanço no crescimento da produtividade. Então, essa questão da jornada de trabalho, eu acho que ela também mereceria ser discutida. A gente tem discutido isso bastante até. Hoje a gente está se centrando um pouco mais na questão da tecnologia, da informação. Sua palestra de amanhã, para onde estamos indo nesse sentido? Então, o que o senhor falou em deslumbrar o futuro? Que estamos nos questionando ainda sobre isso e o que se pode até adiantar? Os arranjos, vamos dizer assim, nas cidades, enxergando as cidades como locos, onde acontece a vida da gente. Hoje, nós vamos discutir amanhã o que está acontecendo hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a tripla hélice, a quádrupla hélice, a interação entre o mundo empresarial, o mundo acadêmico, o governo nas suas diversas instâncias, a sociedade em si, como estão se constituindo esses ambientes de inovação, onde se criam condições para o surgimento da inovação, para a emergência da criatividade, para essa dinâmica hoje, que essa juventude que hoje está nas universidades, nas faculdades, gerando novos conhecimentos, gerando novas oportunidades, transformando conhecimento em riqueza. Em suas diversas dimensões, não é só a riqueza de uma empresa que gera emprego e que vende seus produtos ou seus serviços, mas também aquelas inovações na área de saúde que salvam vidas, aquelas inovações na área de serviço social que melhoram a qualidade de vida de regiões da cidade. Ou seja, vai se discutir amanhã, certamente, num painel que é composto amanhã de manhã por um representante da área acadêmica, um representante da área empresarial, um representante da área de governo, vai se discutir qual é a dinâmica desses ecossistemas, o que nós precisamos fazer para que isso se torne cada vez mais determinante e mais importante no processo de desenvolvimento da nossa sociedade. como difundir, como alastrar, como transbordar isso para as cidades em que vivemos, transformando as cidades em locais de vida e de trabalho da sociedade do século XXI, da economia do século XXI, dessa economia digital, dessa economia que marca a transição do século XX para o século XXI e nos abre esse enorme leque de incógnitas e de possibilidades de desenvolvimento futuro, humano, social, econômico e assim por diante, cultural. Eu tenho certeza que um pouco do que foi colocado aqui, das reflexões que se fez aqui hoje no Debate TVE, vão ser apresentados, vão estar dentro desse fórum que ocorre na quarta e na quinta-feira no Teatro do Bourbon e o mais importante tem a entrada franca. Lá no teatro, tem que chegar cedo, porque eu acho que tem poucos, mas é bom para poder acompanhar e são grandes nomes da tecnologia da informação mundiais, são grandes nomes que vêm de diversos países aí que tem toda uma participação. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui, até por cutucar um pouco nessas questões. O Debate TVE volta amanhã às oito e meia da noite, a seguir tem o Galpão Nativo aqui na TVE. Então, uma boa noite para você, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri